Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre uma reviravolta no caso da demissão do Capitão Crozer do comando do porta-aviões, o SS Theodore Roosevelt, com muitos setores da marinha americana recomendando o seu retorno ao comando da embarcação. A Absoluta é uma empresa especializada na criação de sites que funcionam perfeitamente em celulares e marketing de redes sociais. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias como Facebook e Instagram, entre em contato com a Absoluta Propaganda e Marketing. Os links e os meios de contato estão todos aqui na descrição. No dia 30 de março, uma carta assinada pelo Capitão Crozer, na época o comandante do porta-aviões nuclear, o SS Theodore Roosevelt, foi publicada por um jornal de São Francisco, na qual ele alertava a marinha para que tomasse medidas urgentes para conter a rápida propagação do novo coronavírus entre membros da sua tripulação. Um porta-aviões nuclear é uma autêntica mini cidade flutuante, com uma tripulação de mais de 5 mil marinheiros, vivendo e trabalhando em locais muito apertados, o ambiente perfeito para a propagação de doenças contagiosas. E foi justamente isso o que aconteceu no SS Theodore Roosevelt, com os primeiros casos de contágio do vírus surgindo entre fevereiro e março, com o número de infectados aumentando rapidamente nos dias seguintes. A situação chegou a um ponto tal, que a marinha ordenou que o porta-aviões abandonasse a sua missão no Pacífico e atracasse na base aeronaval de Guan. E foi quando já estava atracado em Guan, e com os primeiros marinheiros doentes já sendo evacuados, que o Capitão Crozer enviou uma carta para 40 destinatários, relatando a situação a bordo, e pedindo medidas urgentes para proteger a sua tripulação. Com tantos destinatários, a carta acabou chegando aos jornais, o que levou a sua demissão do comando do porta-aviões no início de abril, com o então secretário da marinha, Thomas Modley, acusando o Capitão Crozer de insubordinação, e de ter intencionalmente enviado a carta com o intuito de torná-la pública. Para o então secretário Modley, o Capitão Crozer deveria ter se dirigido diretamente ao seu superior, e não deveria ter enviado uma carta com um assunto tão sensível para tantas pessoas. Um ato que na visão do Pentágono, expôs uma fraqueza grave da marinha dos Estados Unidos, já que o SS Theodore Roosevelt era o único porta-aviões americano em todo o Pacífico. O então secretário Modley disse, pouco tempo após exonerar o Capitão Crozer, que a carta colocou em risco não só a sua tripulação, mas também as tripulações de outros navios da marinha no Pacífico, já que revelou um estado momentâneo de fraqueza, e todos nós sabemos muito bem que a semelhança do mundo animal, revelar fraqueza no mundo militar pode ser catastrófico. Quando deixou a embarcação no dia 3 de abril, o Capitão Crozer foi aplaudido e ovacionado pela sua tripulação, com muitos vendo naquela carta um sacrifício em nome do bem-estar dos seus marinheiros. O caso repercutiu tanto que o então secretário Modley, numa palestra aos tripulantes do Theodore Roosevelt após a demissão do Capitão Crozer, disse que o Capitão ou era muito ingênuo, ou então era um idiota, por acreditar que a carta, enviada para tantas pessoas, não se tornaria pública. A forma como ele se expressou ofendendo o Capitão, em meio a tanta comoção gerada pela sua exoneração em tempos de pandemia, custou-lhe o cargo de secretário da marinha, com Thomas Modley vendo-se obrigado a se demitir. Os militares trabalham com base em dois pilares fundamentais, a hierarquia e a disciplina. Se esses pilares são violados, todo o resto corre o risco de desmoronar, e foi justamente esse o argumento que o Pentágono usou para exonerar o Capitão Crozer, um argumento visto pelos militares como 100% válido. O problema é que o mundo está passando por um momento muito grave, com a pandemia causando muitas mortes, principalmente nos Estados Unidos, e com todo o alcance midiático do caso da exoneração do Capitão Crozer, com a mídia encarando a carta como um sacrifício para salvaguardar a sua tripulação, a pressão sobre a marinha dos Estados Unidos está atingindo um nível alarmante, com alguns oficiais sêniores recomendando mesmo que o Capitão Crozer retorne ao comando do porta-aviões. Uma decisão que se for tomada, será extremamente rara, já que normalmente um comandante exonerado não retorna ao comando da sua antiga embarcação. De acordo com algumas fontes, com o moral dos marinheiros do porta-aviões em baixa, o retorno do Capitão Crozer ao comando elevaria esse moral, acelerando o regresso da embarcação à sua missão no Pacífico. Ainda nenhuma decisão nesse sentido foi tomada, com a investigação prometendo se prolongar por ainda mais algum tempo. Na loja do canal, você encontrará produtos incríveis, feitos especialmente para os amantes do militarismo. E além de adquirir produtos de qualidade, você estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. Música Música